Música Isso aí aconteceu Essa, essa, essa uma também do T. Paulo Dannael, amor, ela pura mesmo Eu vou dar uma fúria, uma fricadinha, por Deus, essa moda fala, milagre de Deus, o mundo que Deus fez, tudo que Deus fez, né? Esse. Vou deixar o queixo daí. Batei a mão na viola, aqui no talanho canto. O que faz da boa moda é o nosso bom ajudante. Dia 20 de setembro, ficou na nossa lembrança, do avião que caiu na pedra do canjo dança. Meus amigos da Embraer, vinha volando batante, Aquele lindo piloto, sorte de arte importante. Mas a morte lhe rondava, ela de ter culpa adiante. A morte quando ela vem, ela mata no relâmpago. Bateu no bico da pedra, Estudiu no mesmo instante, Ficou tudo despedaçado, nos buracos e nos barrancos. Até o bicho do mato, correu do mato, correu dos lacos e os cantos. Anel da passarinhada, quase morreu de espanto. Amor deu cinco pessoas, que era gente importante, levava muito dinheiro, muito dólar e diamante. Davava arma de fogo, e muito anel de brilhante. Não tem de contigo viúva, criando as tuas crianças. Modão. É... Do jeito que foi acontecido. Foi o texto de São Francisco, Juntou com o carro de um rio criante, Parei a rua do reporte, E fizeram o levante. Foi catana pedra atada, Põe no saco de barbante, Sustei a bela uma corda, Puxando igual uma balança. Até a vida aconteceu, Perto do bairro do rio Mando, Com a fazenda aranjada, Que tem carna num canto. Naquela terra mineira, Aonde a fumaça tampa, Naquela mata sortuna, Aonde o pata, E a fumaça tampa. . . . . . . . . .